Mais perdida que cupim em metalúrgica, foi como amanheci o dia de ontem e trouxe o vídeo aqui pra vocês mostrando o estrago que foi feito aqui na minha estufa pelo temporal mas gente, Deus é tão bom que hoje eu venho mostrar pra vocês já tudo arrumadinho praticamente em um dia, praticamente não, em um dia foi resolvido o problema, já tá tudo arrumadinho e primeiramente eu quero agradecer gente, o companheirismo dos amigos que a gente tem no mundo das plantas eu postei no meu grupo, em seguida já veio o meu amigo Júlio Sandra, amanhã cedo estou aí pra te ajudar, já ligou pra Pablini, a Pablini que ela tava meio afastada do grupo então, ele já ligou pra ela, já combinaram de viela e o esposo e todo mundo pra ajudar, dar uma força aqui porque tudo tinha que ser feito gente, antes do sol sair né, pelo menos o principal então, se reuniram, já gente oferecendo pra fazer uma vaquinha no grupo, se precisasse comprar alguma coisa e tal gente, isso não tem dinheiro no mundo que pague então, deixa eu ver o que mais, a Wendel já me mandou uma mensagem ao outro amigo que vende planta aqui também do meu bairro me disse, Sandra, eu troquei o plástico da minha estufa ontem e o plástico que eu tirei se você quiser eu te passo o plástico, porque aí dá pelo menos pra quebrar um galho por um tempo eu aceitei, logo já chegou o Elias aqui e foi lá buscar o plástico enfim, já tínhamos plásticos, no final não usamos, mas mesmo assim, gratidão, gratidão, Wendel gente, foi um, tipo assim, um movimento um movimento de, sei lá, de muito acolhimento, muito eu acho que eu não tenho palavras já pensando no movimento do dia seguinte, gente, já foi lá o Plácido pegar um, matou dois frangos, caipira, pra fazer uma galinhada porque tem que comer, né? e começamos de manhã cedinho, eu e minha prima já retirando as plantas do local que tinha que colocar ver o Elias contabilizando os ferros que quebrou, pra, porque tinha que voltar a soldar novamente, né? aí, bem, vou mostrar pra vocês como ficou depois de tanto movimento, de tanto envolvimento de cara e tudo vou mostrar pra vocês como está agora só um pouquinho, gente, antes de mostrar como ficou, vou mostrar primeiro aí o franguinho já fritando, olha que delícia, que cara que ficou aí, depois de frita, adicionei aí um pouco de milho verde, de piqui mas cheguei à conclusão de que o piqui era muito pouco atravessei a mão na frente e o Plácido me lembrou de que tínhamos polpa de piqui então, vamos adicionar aí mais polpa, pra o sabor ficar melhor pra, porque tem que encher a barriga desse polvo tudo, né? olha que delícia mexemos, mexemos, depois disso, coloquei água você já sabe como que faz o arroz, né? eu vou ensinar pra vocês e o resultado foi esse aqui olha que delícia vem almoçar comigo, vem e eu não podia deixar de mostrar a alegria com que estava todo mundo trabalhando, gente olha aí tá vendo? todo mundo mexendo pra um lado, mexendo pro outro aí chega a criança com a escola e é assim como foi como passamos o nosso dia então, vamos lá, gente essa é a parte aqui e aquela outra parte que vocês viram ali só com sombrite então, o que que foi feito? dessa parte aqui decidimos deixar só o sombrite ficou duas telhas só ali que estavam em bom estado deixamos duas telhas passamos sombrite por cima pra ajudar a segurar ela e as telhas que não quebraram de lá a gente preencheu por essa parte aqui deixa eu dar a volta ver se dá pra ver melhor porque tem que ser contra o sol aí colocamos nessa parte aqui as telhas que tirou dali e decidimos que aqui vai ficar só o sombrite mesmo por que, gente? o Ender me deu o plástico mas o que que acontece? a caída aqui não é suficiente a caída é muito pouca então pensamos de toda forma depois do plástico estar aqui pensamos de toda forma em colocar mas certamente quando chovesse ia dar a bolha porque a caída da água é muito pouca então ó meu laguinho dessa parte ficou assim aqui tivemos que desfazer aqui parte da bancada pra poder passar com a escada e tal as plantas foram ali pro chão vocês podem ver elas tudo ali no chão ainda falta colocar ela aqui de volta aproveitamos pra dar a faxina nessa parte aqui que é de de cerâmica que fica plantas da minha coleção que teve que tirar as plantas aí já aproveitamos pra fazer uma limpeza que tava necessitada aí aqui no outro lote que o sombrite tinha sido arrancado o ferro que caiu foi soldado de novo o sombrite já tá colocado todo no lugar minhas plantinhas não sofreram nenhuma gente não não chegou a queimar porque Deus é tão bom que nem aquele solão que tava fazendo os demais dias fez aqui ontem entendeu aí não chegou a queimar plantas porque o meu desespero era esse porque eu como esse sombrite aqui tava tudo no chão lá sem telha eu falei gente a hora que o sol sair vai sair arrebentando tudo né e vão as bichinhas vão ser todas cremadas mas não vocês podem ver estão tudo lindas maravilhosas como sempre não teve perda não teve queimaduras olha ali a parte das plantas das crianças por enquanto foi só uma gambiarra que a gente pôs lá ainda falta ser arrumado mas o plástico já tá seguro lá mal arrumado mas ainda tá seguro colocando também um sombrite pra não queimar né as plantas das minhas crias e é isso gente Deus é muito bom muito bom coloca pessoas maravilhosas na vida da gente porque se fosse só nós aqui de casa mesmo que somos eu Adriana e o Plácido se fosse só nós três não teria conseguido mas graças a esse movimento todo estamos aí ó tudo em ordem outra vez né as telhas ali ainda aguentam mais um tempo se eu decidir depois mais pra frente aos poucos vou colocando as telhas nesse local mas se as plantas adaptarem bem gente ali com só com sombrite sem como é que fala sem proteção contra a água elas vão continuar aqui essas aqui não precisou retirar não foram removidas só daquela parte ali e por aqui agora o que eu tenho que fazer é com a instalação elétrica aqui do meu laguinho né porque tem a bombinha de água e tudo e tem fios por aqui como vai ficar na chuva vai ter que ser arrumado mas isso é apenas um pequeno detalhe eu tenho que terminar essa parede que tem quatro anos que eu estou esperando ou que ela está esperando ser arrumada né que é a continuação aqui da decoração do meu lago e pouco a pouco a gente vai arrumando gente muito obrigada teve muita gente que me mandou aqui no youtube no instagram palavras de apoio eu quero agradecer a cada um as ideias que vocês me deram aí algumas foi utilizada aqui que foi por exemplo colocar o sombrite urgentemente gente ainda tem que ver porque eu não sei nem de onde apareceu esse sombrite que foi colocado aqui eu sei que ele é enorme o Elias apareceu com esse sombrite não fui eu que comprei nem sei mas está tudo legalzinho por aqui pessoinhas era tudo que tínhamos para hoje mais uma vez a palavra do dia é gratidão um beijo a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau amores